Fala galera, seja mais do que bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as informações do Bolsa Presença, que muitas pessoas estão questionando se vai haver pagamento do Bolsa Presença no mês de fevereiro. Eu não vou estar enrolando muito nesse vídeo e simplesmente quero dizer para você que o pagamento do mês de fevereiro vai estar disponível sim para pagamento, compra, debitação e retirada do valor no seu cartão do Leicard. O valor será a partir de R$ 150 para um membro escolar chegar até R$ 250 se tiver três membros da mesma família matriculados na rede de ensino. A data de pagamento vai ser variável, ou seja, a data de pagamento começa a partir do dia 15 que está com os dados cadastrais em dia, dados do aluno e está com o cadastro único ativo, vai estar recebendo normalmente dia 25. Agora aquelas pessoas que estão com alguma pendência ou regularidade, irregularidade no seu cadastro, ou está com algum tipo de dificuldade, ou até mesmo se sua renda aumentou, você vai ter um prazo dado pelo governo e também pelo ser adiante até o dia 25 para você estar recebendo. Se caso você não receber esse valor até o dia 25, 25 de fevereiro, significa que o seu benefício foi desligado. Para você recorrer a isso, você tem que estar procurando a unidade do CRAS e também a unidade escolar. Para você estar fazendo isso na unidade do CRAS, primeiro você tem que consultar pelo site. Se adiante, você pode estar indo no Google ou até mesmo no seu navegador e estar pesquisando se adiante. Vou estar deixando aqui o link na descrição também para você ficar por dentro dessas informações e sobre o que vocês vão precisar. Se der acesso negado ou cadastro não localizado, vocês podem estar procurando ao CRAS para fazer esse atualizamento dos seus dados cadastrais. Mas se seus dados estiverem atualizados no sistema cadastro único, vocês podem estar procurando a unidade escolar e atualizando os dados do estudante. Sempre lembre de levar RG, documento com foto, para fazer essa atualização. Não esqueça do CPF, que é fundamental, a importância e também o comprovante de residência. Lembrando para você, se você não teve renda variável, sua renda não aumentou no cadastro único, você tem uma grande possibilidade de estar voltando a receber. Agora, aquelas pessoas que teve a renda variou ou aumentou, infelizmente, sinto a pena de informar que você teve o benefício desligado de forma permanente. Então, se você quer recorrer, esses são os dois passos e vocês podem estar entrando em contato, tanto com a unidade escolar ou também com a unidade do CRAS para ver o que vocês podem estar fazendo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.